Parabéns pra você que me fez um bebê E minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Valeu, suíro, seu filho e o ponte Ele sabe o jogo, a facação é seu Abre o jogo, a calma o corpo Pra queixar o ponteiro e se façam Eu confiei, me peguei A coração que só me machucou Hoje no teu lado, vivo aqui Imaginando, mas como a ponte vai Nessa boraça de amor Parabéns pra você que me fez entender E minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender E minha paixão não é você Obrigado, a atenção que mudava você que tomou chifre Canta alta, senhor E parabéns pra você Pode cantar, louquita Obrigado, obrigado, vou demonstrar Obrigado, vou demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender E minha paixão não é você Obrigado, vou demonstrar esse amor falso Pega minha filha, cadê Vinícius Jogado, São Lig Matheus, sim, meu amor Pingo d'água Pingo d'água